O novo dia nasceu Quero viver e agradecer cada segundo Não há limites pra você e eu Eu sei que um dia a gente vai mudar o mundo Então vamos fazer a nossa história brilhar Viver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido Se a gente pode sonhar Eu sei que um dia a gente vai mudar o mundo O novo dia nasceu Quero viver e agradecer cada segundo Não há limites pra você e eu Eu sei que um dia a gente vai mudar o mundo Então vamos fazer a nossa história brilhar Viver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido Se a gente pode sonhar Um novo dia nasceu Quero viver e agradecer cada segundo Não há limites pra você e eu Eu sei que um dia a gente vai mudar o mundo Porque existe uma força em cada um de nós E ninguém vai me dizer o que eu sou capaz Vem e nunca vamos entender Jamais Então vamos fazer a nossa história brilhar Viver cada momento sem se preocupar A nossa vida só tem sentido Se a gente pode sonhar Viver cada momento sem se preocupar Ah, 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 ah They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hand, my dear, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again Ooh, I see you, see you, see you, see you, see you, see you Ooh, ooh, ooh They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I've never seen anybody do that thing to do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again All again